Necesito aprender Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se cierra aqui Outras portas se abrem aí Necesito aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Bajo a sombra de Suas alas Deus cuida de mim Eu amo Su casa E no ando só E não estou só Porque Ele é quem Deus cuida de mim Deus cuida de mim Bajo a sombra de Suas alas Deus cuida de mim Eu amo Su casa E não ando só E não estou só Deus cuida de mim Se em minha vida não tem direção Eu tomarei uma decisão Eu sei que existe alguém que me ama E não ando só Se uma porta se cierra aqui Outras portas se abrem aí Necesito aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Bajo a sombra de Suas alas Deus cuida de mim Eu amo Su casa E não ando só E não ando só E não ando só E não estou só Porque Ele é quem Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Bajo a sombra de Suas alas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Bajo a sombra de Suas alas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Busas gigantes Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Bajo a sombra de sus alas, Deus cuida de mim Eu amo sua casa, e não ando só Não estou só por mim, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim